Tu vem me arrastando como onda brava. Achando que o amor é isso. Um joelho ralado, uma queda engraçada pro gringo rir. Tu vem me arrastando. E nem liga se estou conseguindo respirar. Se perdi meu biquíni no tombo, se engolir ou não a água suja do mar usado. Se terei virose por quinze dias seguidos. Tu vem me arrastando. Com essa voz de sereia amuada. Eu nem quero ir, já lhe disse. O rio teme o desembocar. Mas tu mostra as asas, os dentes, os seios. Tu me quer, eu te quero. Apesar de não querer. Tu vem me arrastando. Como quem deseja que eu me afogue. Como quem satisfaz as próprias vontades irredutível. Tu vem me arrastando. Como a morte no oceano. Imensa, linda, límpida. Viva e feroz. Tu me ama. Eu te amo. Ainda sem saber o que é amar.